Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que aconteceu com ele, então, de repente? Don Rodrigo vive naquela grande velha casa ali, por ali. Vamos ir e dizer um olá, devemos? Ah, e não vá mencionando meu passado real. Não há ponto em causar uma confusão. Quanto a ele está preocupado, eu só sou o seu velho amigo, Rapp. Vamos manter isso, ok? Ok. 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 Trashwater... E a... E aí E aí E aí All things nice Cute pets, bunny bands, pretty pinnies, dandy dress Onde será que encontraremos este Valentino? Aqui a casa do maluco Oh Ih rapaz, moio clã Nossa, tem 3 site quests aqui Nossa Bem antes da gente pegar, então vamos lá falar com o Dom Rodrigo de uma vez por todas, vá Que pelo visto tem muita coisa pra gente fazer aqui Então vamos garantir que talvez, né Não, mas deve ser aqui a casa dele, né De vila a Dom Rodrigo Senhor Roberto, é tão maravilhoso ver-te depois de tantos anos, e seus companheiros também, claro Bom ver você também, Cervantes Bom ver você também, Cervantes Bom ver você também, Cervantes Ele está instruindo os guardas lá na arte da espada, você vê Que pena senhor, me desculpe, mas eu temo que ele foi para Eleodoro Ele está instruindo os guardas sobre a arte da espada, sabe? Ah, não, isso é um maluco Eu amo nossas pequenas chatas sobre luta, e... luta E... luta Bem, eu tenho certeza que teremos uma chance de conversar na próxima vez que eu estiver na cidade Bem, eu tenho certeza que iremos tendo essa chance de conversar na próxima vez que eu estiver na cidade Agora, algo que eu gostaria de perguntar a você, Cervantes Eu esperava ir para o mar, em busca de mais... Interessantes tópicos de conversa Você não poderia abrir as portas do mar para mim, pode? Estar esperando ir para o mar, em busca de... Algumas tópicos mais interessantes de conversa Você não poderia abrir o portão do mar para mim, poderia? Seria um prazer, senhor Roberto Você pode imaginar o quão bravo o Dom Rodrigo ficaria se eu tivesse recusado? Será um prazer, senhor Roberto Pode imaginar o quão bravo o Dom Rodrigo ficaria se eu tivesse recusado? Eu vou abri-los de direção de direção Se você for para o seu navio, você será capaz de voar direção Eu irei abri-los imediatamente Se você for navegar o seu barco, você irá ser capaz de partir imediatamente Você é um bom homem, Cervantes Obrigado, um milhão E dê meus regards ao Dom Rodrigo, não é? Você é um bom homem, Cervantes Um milhão de obrigados E dê meus... Alôs para o Dom Rodrigo Ok, foi fácil, hein? Até demais Até demais E aí E aí Vamos ver se não tem nada aqui para mim pegar E aí E aí E aí E aí O que que eu acho que eu sei quem que é o filho dele, hein? Mas com o Silo, termina com o Vambo Caramba O que que eu acho que é o primeiro lugar? A gente vai poder voltar aqui depois, mais pra frente do jogo Não dá Então, é Ai, ai Hum Ok Tá, não tem um baú aqui Dá pra entregar aqui? Acho que não, né? Não tem vermelhinho na porta Então, é Eu achei que ia demorar um pouco mais Mas pelo visto, não Bem Vamos então seguir rumo Pegar as quests, achar esse Valentino Que não vai ser nem um pouco fácil Vamos pegar a quest primeiro Acho que pode ser mais fácil Ah, querido Isso tá sonhando numa situação bem Difícil Eu realmente preciso ir para casa e voltar para o trabalho? Mas se eu não pegar ela o que ela quer Ela não irá... Eu teria que pagar o inferno? Ah, desculpa, esse é o primeiro feriado Minha esposa e eu temos em anos, sabe? Eu sempre estive muito ocupado com o trabalho de qualquer maneira Eu pensei que eu iria trazê-la para sair de tudo aquilo por um tempo Mas agora ela está dizendo que ela não quer ir para casa Um ser que tenha um pedaço de um coral floral E eu não posso comprar um dessas coisas na loja Você tem que lutar com os corolaços para pegá-los Eu sei que eu não dei atenção a ela que ela merecia E eu realmente gostaria de tentar fazê-la feliz Mas voltar com monstros é... Bem, não é realmente o meu copo de chá Taça de chá, sei lá Ou seja, outra mão parece que você ama uma briga Eu não acredito que você poderia fazer isso no meu lugar Poderia? Eu faria valer a sua pena Claro Ah, isso é magnífico? Simplesmente magnífico Agora escolha colorar... Esses coloraços não são difíceis de encontrar? Estão por toda a costa a valor? Eles são bem coloridos? Ou você não pode perdê-los? Eu realmente não posso dizer o quão grande o favor você estará fazendo para mim Para encontrar um Traga para mim um colorau floral É Para que eu possa ir para casa e voltar ao trabalho Anything for love Ok Bem Aqui é o cassino Aqui aparentemente tem uma quest Hum Não, não, não Sem pimenta certa O sabor está tudo errado Simplesmente assim Ah, me desculpe senhor, me desculpe Eu não queria ficar bravo na cozinha Mas o fato é que meu prato especial Requer um pouco de Uma pimenta certa E eu não tenho nenhuma Você vê? Eu sempre importei minha Pimenta de gondolha Mas recentemente as coisas estão Terrivelmente baixas Parece que uma gangue de piratas viciosos estão atacando Os barcos de troca gondolianos E roubando todos os cargos do meu lindo tempero O meu amado tempero Malditos homens do mal Los brutos Sendo assim Eles parecem Estão espertos Assim como cruéis Pimenta certa É uma comunidade valiosa Com certeza É conhecida nessas partes Como ouro gris Cinza É ouro cinza Eu diria pensar Quão caro Seria se tornar Os criminosos Na área Controlar Esta Rota Senhor Você é forte e capaz Um homem forte e capaz Não é? Talvez você pudesse Me liberar Meu Precioso Minha preciosa Pimenta Desses piratas Claro Por que não? De verdade? Certamente Você irá fazer isso por mim? Ah Muito obrigado senhor Muito obrigado Eu escutei um rumor De que os piratas A base deles está Na pequena ilha Não muito longe Da cidade de Gandolia Ela mesma Isso é provavelmente Onde a pimenta roubada Está guardada Sim Mas senhor Você deve tomar cuidado Eu escutei que eles São muito ferozes Muito muito fortes Eu não desejaria Que você se machucasse Tentando me ajudar Ok Shiver Me Timbers Ok Hotel Cassino Agora tem uma quest Aqui na praia De um velho Tem uma Pafu Pafu Aqui Ok Tem um bichinho aqui Tem algo aqui atrás Oh caralho Que susto Maidens favor Ok Oh Os velhos sumiram daqui Agora está cheio De criança Dá para encontrar um papu Pafu Pafu Service Aqui Olha o lag Que está dando a queda De frame Nojo Caramba Ok Vamos falar Com o velho Pegar a quest De uma vez Olá pequeno Você gosta de garotas Coelhinhas Não é Claro que não Eu adoro garotas Coelhinhas Muito Nenhuma Em Herdreia Ninguém Em Herdreia Gosta de garotas Coelhinhas Como eu Eu Amo as vezes Que eu era um garotinho Eu vi uma garota Coelho Andando E eu fiquei Obcecado Desde aquele dia Sim Eu admito Eu sou um completo Maluco Mas A triste verdade É que todos esses anos Passaram desde então E eu nunca vi outra Que se comparasse Ao meu primeiro Amor coelho Mas talvez Isso possa mudar Chico Sua amiga A de cabelo obscuro Ah A Jay Eu acho que ela Poderia fazer a maior A mais linda Garota coelho Poderia dar uma tentada Poderia preparar uma Roupa de Bunny De coelhinha Para ela Eu iria Então eu posso Tentar a pessoa Dila Para colocá-la Ok Muito obrigado Criança Será ótimo Encontrar um jovem Que compartilha Minha paixão Por garotas coelhos Agora tenho certeza Que você Sabe A linda Fantasia de coelho É feita De três Elementos essenciais Orelhas de coelho Uma roupa de coelho E um par De lindas Meia calças Simplesmente Prepare esses itens Para sua amiga E eu irei Tomar conta do resto Eu irei esperar Aqui por um tempo Enquanto você prepara A roupa Eu não posso esperar Para vê-la Criança A rush of blood Ok Agora a gente tem Que descobrir Onde está o Valentino Hum Você sabe de um Cara chamado Valentino Só pode fazer isso Também Que pena Não dá Eu preciso Encontrar o tal Do Valentino Cara Aproveitar e dar uma Olhada em Armas e tudo mais Enquanto isso Steel broadsword É bom Blackblader Já tem Eagle dagger Lottie stick Water mole One 9% Ó Depois eu tenho Que dar uma olhada Certinho No que vai ser Necessário Não só as status Passivas também Sabe de alguém Chamado Que Cara Sim Ah Um reino subaquático Escondido Ok Quem sabe um dia A gente vai lá Tirar essa história Limpo Hum Nada Sério Sede Cara Onde que esse cara Pode tá Velho Ok Então O rei de Leodor Já aprontou Por aqui Uh Terapeuses Ok Fantástico Né Cara 250S Terapeuses Valentino Hum 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 Entendeu Bem Ok Ah O verdade Falou que nas partilhas Eu posso acabar Encontrando algumas coisas Né Esqueci de ver isso Esqueci de ver isso Esqueci de ver isso Hum 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 Logo Hum 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 princípio a gente não tem idéia de estar em cima velho o cassino ali a casa do rodrigo eu falei eu acho que eu falei com todo mundo do in falei vem aqui também falei o ok então seis baús aqui para quebrar o que falta aquele lado ali ainda Aqui nós temos autos... nada. Ah, aqui foi onde a gente tava daquela vez. Ok, tá pra ir. Bem... Ah, verdade. Naquele outro win. Aqui também não temos nada. Sabe alguma coisa? Ok. Firmeza. Falar o que? Coitado. Ai, meu Deus. Temos um slime aqui. Sou convidado. Quem seria esse convidado? Será que seria o... Varendino? Vamos descobrir. Ele está aqui? Não. Cara, é muito estranho. Será que é ele? Não, é ela. Uma garota aqui. Espera, é aqui que faz metal exchange? Ah. Album of Medailles. Chute Bearer Hermes Hat Ok Devil's Tale também é um equipamento Caramba Agility Isso aqui Uh, caramba Parry, Block, Defense Dá tudo É, não deixar assim Não faz o que você ainda Cara Talvez seja ele, Valentino Não Velho, que porra, mano Cara Valentino Quem é Valentino? Quem é Valentino? Só não entrei aqui ainda Ah, tem alguém que eu não conversei ainda Foi tipo, ninguém nem comentou sobre o Valentino Cara Cara Ok Aqui em cima Aqui em cima já foi com todo mundo É, anyway Deixa eu ver Já fui ali Já fui ali Já fui lá Já fui cá Uh, tem um lugar que eu não fui ainda Eu nem sei se dá pra ir ali Aqui é ali, ó Não, é só um pedaço de concreto mesmo Não tem nada ali Se bem que eu não falei com esse velho Ok Oh Eu não tinha visto isso aqui antes Será que algum de vocês é o Valentino? Não, esse cara aqui é o outro Talvez você? Ah, cara Eu não sei onde é esse tal de Valentino Por favor, fala que não é você Hum, não Bem, sei lá Eu realmente não consigo achar o cara Anyway Ah, eu vou tá por um vídeo por aqui, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo se achou o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que vocês não gostam Pra poder estar aí melhorando Melhorando para os próximos Se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atras de ação É só estar na YouTube Lembrando na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Toda aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui